Música Gonzaga Lu foi quem começou a animar o segundo dia de São João das Cidades. O músico apresentou um repertório com muito forró, chachado, chote e é claro, baião. Música O Centenário Luiz Gonzaga, essa festa e a criação desse evento que é o São João das Cidades. Bom para o público, bom para a gente artista, enfim, foi maravilhoso um trabalho desse junto. Música Em seguida, a dupla sertaneja Valdo e Felipe manteve a animação do público, tocando o melhor do sertanejo. Música Para a gente é um prazer muito grande estar tocando aqui no sertanejo, Valdo e Felipe. E a gente só tem a agradecer a toda a galera da TV Cidade Verde. Obrigado mesmo. Que é um evento grandioso e a TV Cidade Verde sabe fazer evento, todos os eventos que faz, fica de parabéns. Então eu acho que a tendência desse evento é crescer cada vez mais. Música Durante os shows o público estava bastante animado. Música No espaço Azabranca, além de se divertir, o visitante também aproveitou. E muito os pratos típicos. Comida gostosa, uma ótima organização, estou de parabéns. O espaço Azabranca está tão animado, teve gente que veio de outros estados para conferir a festa aqui nessa primeira edição do São João das Cidades. A gente vai conversar com essas duas aqui, essas duas mulheres que vieram de Campina Grande, né? Isso, exatamente. Estamos gostando muito. Parabéns pelo evento. Campina Grande a gente sabe que é um grande ícone, são 30 dias de festa, mas chegando aqui é como se a gente tivesse um pedacinho de casa. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que para ser o primeiro ano, já trazendo um grande nome como é o Barramalho, a perspectiva é de crescimento. Parabéns. E você, o que você está achando do Arraiá aqui? O que você está achando do São João das Cidades? Eu estou muito feliz de saber que Teresina está desenvolvendo essa festa que é maravilhosa, do nordestino, que é o São João. E paralelar a Campina Grande não está deixando nada a desejar. Está ótimo. Parabéns, parabéns, parabéns. E quando a grande atração da noite chegou, a alegria contagiou ainda mais os visitantes. Os fãs demonstraram todo o carinho por Elba Ramalho. A grande atração da noite, Elba Ramalho, antes de subir ao palco, recebeu os fãs. Já deu para sentir o calor do fã Teresinaense novamente? Já, eu adoro esse lugar. Sempre sou muito bem recebida, muito carinho. A gente fica feliz. Vamos fazer um grande show aí. E quando a cantora subiu no palco, a festa, que estava bonita, ficou ainda mais bela. A musa começou o show fazendo uma homenagem ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. E com muito forró, o show de Elba fez todo mundo cair na dança. Para quem pensa que a galera apenas dançou vendo o show de Elba Ramalho, em Ganas, todo mundo cantou junto. Olha só. Olha quem czynny balão. O céu vai sumindo, o céu meu amor, vê como ele está lindo. Ele está queimando, em homenagem a São João. O povô já começou, vamos ver que está nesse salão. Ele está queimando, em homenagem a São João. Depois dessa segunda noite de festança no São João das Cidades, o público só teve uma opinião sobre o evento O melhor do mundo, o melhor do mundo Maravilhoso, valeu, valeu, ótimo Já chegou com tantas horas, bebeu água, foi embora, nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água, foi embora, nem se despediu de mim